O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, conseguiu impedir a taxação de carnes movida pelo atual presidente Lula na reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, queria excluir as isenções em carnes e as principais proteínas mais consumidas no Brasil, com o presidente Lula dando declarações que carnes chiques deveriam pagar impostos. Segundo bastidores, Bolsonaro articulou através de seus parlamentares de oposição, conseguiu impedir que as principais proteínas fossem taxadas. Por meio de um destaque, carnes bovina, suína, aves, peixes, que são as principais proteínas animais consumidas no país, mais queijos e sal foram incluídos na lista de alimentos com isenção. Os congressistas da oposição comemoraram e discursaram enaltecendo desoneração, frisando que foi conquista do PL, resultando no recuo forçado dos governistas quando notaram que destaque passaria de qualquer maneira.